Hoje também, aí, vazou na imprensa especializada, hein, síndico? Os valores do sticker, né? Agora eu entendi por que todo mundo quer jogar, velho. A gente tem que montar um timinho também. Você viu isso aí? Se você não viu, você vai ficar com vontade de ver, velho. Stickers do Blast Paris Major renderam mais de 530 milhões de reais. Mas, aparentemente, de acordo com a apuração de Dust2 Brasil e HLTV, com diversas fontes que disputaram o campeonato, aí tá aqui, ó. O time do Fluxo foi o que mais lucrou e assegurou 4.4 milhões de dólares, além de 250 mil dólares pra cada jogador. Apen, 2.6 milhões de dólares e mais 200 mil dólares pra cada jogador. E... Faltou alguém? Tem mais alguma coisa aí, mas nessa ordem aí de grandeza, síndico. Tá ruim? Não tá ruim, né? Dá pra brincar já, né? Não dá? Pô, porque quando... Por isso que tá... Os jogador tá aí... Ah, pago 1 milhão, pago 2 milhão, pago 10 milhão, né? A Fúria... Deixa eu achar a Fúria. Ó, o Contender foi 4.4 milhões, que foi o fluxo. O Challenger, que foi a PEN, 2.6 milhões de dólares. E o Legends, 3.5 milhões de dólares pro time, mais 200 mil dólares por jogador. Então quem mais ganhou dinheiro foi o fluxo com 4.4 milhões de dólares para o time e 250 mil dólares pra cada jogador. Pô, Tigrão. 4.4 milhões de dólares pro time. Não dá pra comprar, gastar uns 2 milhões de dólares pra trazer um simple? 10 milhão de reais? Cabe, cabe. Cabe, não cabe? Cabe muito. Cabe muito. O problema é se o simple é um cabinho pro seu time, né? É. Repete o fluxo aí pra mim, ô Galvão, por favor. 4,4 milhões de dólares para o time e mais 250 mil dólares pra cada jogador. Bom, então foi o verdadeiro nobru do Pix, né? Ele botou 2 milhões de reais e tirou 4 milhões de dólares. É, tá ruim. E o pessoal rindo, né? Dos valores pagos. Dar a cara tapa nesse Qualify aí. Tá interessante, Tigrão. Já pensou? Vamos atrás desse sticker aí, pô. O que a gente vai fazer com os 4 milhões de dólares pro G3X, tá ligado? Comprar o seu. Cara, sem maldade nenhuma. Se a gente volta pro G3X e por obra do destino, por obra do milagre, a gente sem contratar... Pô, quase jogador nenhum caro, a gente chega... Tigrão, a gente pega esse lugar no Major e que nem o fluxo, tá ligado? Pô, classifica lá com o fluxo, bota Wood mais 4, tamo classificado, toda festa. É 0,3 no Major, mas é 4 milhões de dólares no bolso, velho. Eu acabo com o G3X, reparto 1 milhão de dólares pra cada membro da diretoria e a gente nunca mais fala no negócio, velho. Mano, seria um dos maiores cases de sucesso da história do business, né? Tá ruim? Eu pergunto pra vocês. Tá ruim? Vocês vão ter o sticker pra sempre. Vocês vão... Pô, velho, vai ficar... Vai ficar... Não é? Vai ficar gastando tudo depois com decisões questionáveis, o chat charopando. Nem vai melhorar os resultados. Nem vai melhorar, ali é ladeira abaixo, tá ligado? Vamos pagar caro por um jogador, vamos ficar falando que a gente é burro, não é? Porra, pagou 2 milhões, é burro, burro. Ah, não... Não, não é? Tchau.